O Jequitinhonha tem barragem da Pebi Hoje todos consumimos a energia da Vi A grande usina que o homem construiu Representa a nova fase que vive nosso Brasil O Jequitinhonha tem barragem da Pebi Hoje todos consumimos a energia da Vi A grande usina que o homem construiu Representa a nova fase que vive nosso Brasil Estou falando do lugar que é só trabalho Que sempre abraçou o homem Que sabe enfrentar o malho Itapete, o presépio em plateia És a força eletrizante de uma região inteira Quero sempre estar bem para suas ladeiras subir Mergulhar neste teu rio e não sair mais daqui Chequitinhonha que vem mais Minas Gerais Faz a vida do meu povo Ser de amor e muita paz Estou falando do lugar que é só trabalho Que sempre abraço que sempre abraçou o homem Que sabe enfrentar o malho Itapete, o presépio em plateia Itapete, o presépio em plateia És a força eletrizante de uma região inteira Quero sempre estar bem para suas ladeiras subir Mergulhar neste teu rio e não sair mais daqui Chequitinhonha que vem mais Minas Gerais Faz a vida do meu povo Ser de amor e muita paz Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais E aí